Bom dia meus amores! Em nossa aula de hoje iremos fazer a correção da atividade referente ao texto Cidade Cinzenta e a respeito da formação do plural. Além disso, faremos também o estudo sobre o grau do substantivo e a realização da atividade relacionada à leitura do livro Chuva de Meteoros, de Eduardo Oliveira e outra atividade também referente ao grau do substantivo. Iniciaremos com a correção. Vejamos! Correção. Aí temos aqui pessoal o textozinho A Cidade Cinzenta. É um conto mexicano trazido por Janaína Espolidório. Era uma vez um homem cinzento que morava em uma cidade cinzenta. Todos os dias ele usava um terno cinza e fazia as mesmas coisas. Ia de casa para o trabalho e do trabalho para a casa. Nunca alguém havia visto esse homem dar um sorriso. Todas as pessoas que ali moravam eram assim, como aquele homem cinzento. A cidade onde viviam estava sempre nublada. Enormes nuvens cinza ficavam no céu, mostrando constantes ameaças de chuva, embora só chovesse às vezes. Um dia, a caminho do trabalho, o homem cinzento encontrou um lápis de cor laranja no chão. Quando o viu, parou e ficou olhando fixamente para aquele objeto, até que finalmente decidiu pegá-lo. Com o lápis de cor laranja, desenhou um enorme sorriso em seu rosto e se sentiu diferente, muito melhor do que se sentia antes. Colocou então o lápis em seu bolso e continuou seu caminho. Enquanto caminhava com um sorriso desenhado em seu rosto, as pessoas que o olhavam acabam se assombrando e pouco a pouco se contagiavam e começavam a sorrir. Não demorou e toda a cidade tinha um sorriso no rosto, pois um havia contagiado o outro. As nuvens cinza começaram a desaparecer e o sol surgiu, contagiando com seus raios a cidade, que começou a se tornar colorida e alegre. Aí nós temos aí a primeira questão, pessoal. Qual é o tema do texto? Então aí, pessoal, né, o texto ele fala sobre uma cidade triste, que acaba, né, se transformando, mudando. Na segunda questão, nós temos a seguinte pergunta. Quem é o personagem principal da história? Aí o personagem principal é o homem cinzento, né, pessoal? Terceiro. Sente algumas características das pessoas que moram na cidade. As pessoas usavam roupas cinzas, faziam sempre as mesmas coisas e nunca davam sorrisos, né, pessoal? Então aí, essas eram as características das pessoas que moravam na cidade. Quarto. Sente algumas características da cidade. A cidade estava sempre nublada, né, com enormes nuvens cinzas. Quinto. O que aconteceu de diferente na vida do homem cinzento para que ele mudasse? Quando ele estava no caminho do trabalho, né, ele encontrou um lápis laranja e decidiu desenhar um sorriso em seu rosto, né? Sexto. O que levou as pessoas a mudarem? As pessoas que passavam pelo homem cinzento se contagiavam vendo seu sorriso e ficavam felizes e contagiavam outras pessoas com esta felicidade. Sétimo. É o sétimo, pessoal. Esse vocês teriam que fazer a continuação da história, né? Vocês realizaram essa questão e eu irei atribuir a notinha de vocês. aí vamos para a segunda parte, pessoal. Temos aí o primeiro. Existem regras para formar o plural dos substantivos. Observe os modelos e continue o exercício. Aí temos aí na alternativa A. Palavras terminadas em vogal. Acrescenta-se S. Exemplo. Galo, galos, né? Então, aí, vamos ver. O mesmo exemplo, né? Aí máquina, vamos acrescentar o S, né? Terminado em vogal, vogal A. Fica máquinas. Ninho, também terminado em vogal, vogal O. Então, a gente acrescenta o S. Fica ninhos. Ovo, também terminado em vogal O. Então, a gente acrescenta o S, né? Fica ovos. Bem, palavras terminadas em ão. Troca-se o ão por ão. Exemplo. Gavião, gaviões. Aí temos aí leão, fica leões. Campeão, campeões. Portão, portões. Aí temos aqui do ladozinho, né? Troca-se o ão por ão. Exemplo. Alemão e alemães. Aí fica capitão, capitães. Alemão, alemães. Pão, pães. Sei. Palavras terminadas em R, S ou Z. Acrescenta-se S. O ex, né? Cantou. Fica cantores. Inglês. 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 Raiz. Raízes. Pastor. Pastores. Mês. Meses. Rapaz. Rapazes. Então, toda vez que a palavra for terminada em R, S ou Z, a gente acrescenta-se S. O E-S, né? Para a formação do plural. Segundo. Escreva as frases no plural. Alternativa A. A canoa desce o rio, levando pescador e viajante. Então, no plural, essa frase vai ficar da seguinte forma. As canoas descem os rios, levando pescadores e viajantes. Bem. O único som que se ouve é o do remo batendo na água. Então, a formação do plural vai ficar da seguinte forma. Os únicos sons que se ouvem são os dos remos batendo nas águas. Sei. O olho é vermelho, a unha é azul e o pé virado para trás. Então, aí, no plural, fica da seguinte forma. Os olhos são vermelhos, as unhas são azuis e os pés virados para trás. D. Ai daquele que tenta caçar animal pequeno ou fêmea. Aí, nós temos aí. Ai daqueles que tentam caçar animais pequenos ou fêmeas. Agora, pessoal, vamos aqui ao terceiro. Escreva os substantivos no plural. Aí, temos aqui. É a primeira etapa. A seguir, corte o S final dos substantivos no plural. A segunda etapa. E, na terceira etapa, acrescente zinhos ou zinhas para formar o diminutivo plural. Aí, vamos ver aqui. Aí, temos aqui pão. No plural, temos pães. Aí, corta o S da palavra pães e fica pãe. E aí, acrescenta zinhos ou zinhas. Então, aí, nós vamos acrescentar zinhos, né? Vai ficar pãezinhos. Trem. Aqui, nós temos no plural. Nós temos trens. Vocês sabem que quando a gente... Quando é terminado em M, a gente troca o quê? Faz a formação do plural acrescentando ou trocando por NS. Fica trens. Aí, a gente cortando o S, né? Aí, fica trem. E aí, nós vamos acrescentar os zinhos. Vai ficar trenzinhos. Papel. Aí, a terminação em L, no plural, a gente acrescenta o IS. Então, fica papéis. Então, na segunda etapa, a gente corta o S, fica papéis. E, na terceira etapa, a gente acrescenta os zinhos. Fica papéisinhos. Flow. Na primeira etapa, a gente acrescenta o quê? Terminação em R, lembra? A gente acrescenta ES. Temos aqui. Flow. A gente tem aqui no plural. Aí, a gente tem a terminaçãozinha em R. Quando isso acontece, a gente acrescenta o ES, né? Acrescenta o ES. Então, aqui fica no plural flores. É a segunda etapa. Fica flore. E aí, a gente cortou o plural, né? Tirou o S. E, na terceira etapa, vai ficar florezinhas. Vamos acrescentar os zinhas. Pé. Então, pé. Terminado aqui. Em vogal E. A gente acrescenta o quê? O S, no plural. Fica pés. Tirando o S, na segunda etapa, fica pé. E, vamos acrescentar os zinhos. Vai ficar pezinhos. Cão. Aqui, a gente vai ter aqui no plural cães. Na segunda etapa, cãe. E, na terceira etapa, cãezinhos. Pai. Nós vamos ter aqui no plural pais. Na segunda etapa, pai. E, na terceira etapa, vamos acrescentar os zinhos. Vai ficar paizinhos. Mão. A gente tem na primeira etapa. Aqui, vai ficar mãos. Acrescentamos o S aqui. Terminação em ã. Vamos cortar o S. Vai ficar mão. E, na terceira etapa, vamos acrescentar zinhas. Vai ficar mãozinhas. Chapéu. No plural, vai ficar chapéus. Na segunda etapa, chapéu. E, na terceira etapa, chapéuzinhos. Quarto. Escreva o plural dos substantivos abaixo. Aí, temos aí o pires. Vocês observaram que nós temos aí uma palavra paroxítona. E substantivos paroxítonos terminados em S ou X, a gente conserva a mesma forma, sendo que o que vai sofrer a alteração que vai para o plural vai ser o artigo que o acompanha. Por exemplo, ali, o pires vai ficar os pires. B, o tórax. O mesmo processo. Palavra paroxítona terminada em S ou X, a gente conserva a mesma forma, sendo que o que vai para o plural vai ser o artigo que a antecede. Então, vai ficar os tórax. Os tórax. C, português. Então, aí, a gente tem aí o substantivo terminado em S. Quando temos substantivos terminados em S, a gente acrescenta o S, o ex. Então, vai ficar portugueses. Dei. País. Também aí a gente tem aí substantivo terminado em S. O mesmo processo. A gente o que? Acrescenta S. Vai ficar países. O oásis. Então, aí, nesse caso, aí temos uma palavra paroxítona, né? Terminado em S, né? Então, nesse caso aí, mantém-se a mesma forma, conserva a mesma forma. E o que vai para o plural é o artigo que a antecede. Aí vai ficar os oásis. F. As. Então, nesse caso aí, terminado em S. Então, a gente vai acrescentar o S. Vai ficar asis. Mamão. Mamão, nós temos aí terminado. Substantivo terminado em ão. A gente faz o quê? Quando são terminados em ão, a gente faz o plural em ãos, né? ãs ou então ãs. Nesse caso aí, mamão vai ficar... Vamos fazer o plural em ãs. Então, aí, ó, vai ficar mamões. H. Sacristão. Novamente aí, né? Terminado em ão. Aí, a gente vai fazer o plural trocando aí por ãs. Então, vai ficar sacristães. I. Guardião. Novamente terminado aí em ão. Então, a gente vai trocar aí por ãs. Então, vai ficar guardiães. Pão. Também, novamente aí, a gente vai trocar por ãs, né? Então, aí vai ficar pães. Finalizamos nossa correção e agora iremos ver o novo conteúdo. Grau do substantivo. Observe que as palavras que indicam seres e objetos podem estar na forma normal, como, por exemplo, barco. No grau diminutivo, é barquinho. Tá vendo aí? A gente acrescentou o íon no diminutivo e no grau aumentativo, barcaça, o exemplo. Então, o grau do substantivo, ele ocorre da seguinte forma. Na forma normal, no grau diminutivo e no grau aumentativo. O grau do substantivo indica essa variação de tamanho. Aí, temos aqui. O grau diminutivo, ele exprime a diminuição do C em relação ao seu tamanho natural. Pode-se formar o diminutivo com o auxílio das terminações ão, o exemplo, livrinho. Eta, como, por exemplo, saleta. Oca, exemplo, sitioca. Zinho, é cafezinho. Ete, filete. Ola, bandeirola. Ito, cabrito. Ico, é burrico, o exemplo. Ote, meninote, um exemplo, né? Ebre, é casebre. Im, flautim. Ucho, papelucho. Acho, riacho. Isco, chuvisco. Ulo, é glóbulo. É ejo, lugarejo. Então, assim, para a gente formar o diminutivo, a gente tem aí o auxílio de algumas terminações, que são elas. Podemos também indicar o diminutivo com o auxílio das palavras pequeno e minúsculo. Aí, exemplo, copo pequeno, letra minúscula. Então, aí, o diminutivo também, ele pode ser feito com o auxílio das palavras pequeno e minúsculo, pessoal. Já o grau aumentativo, ele pode ser formado utilizando-se as terminações. ão, exemplo, papelão, casarão, homensarrão. Aça, mulherassa, barcaassa, vidraassa. Aço, ricaço, volumaço. Alha, como muralha. Ona, macetona. Então, aí, o grau aumentativo, ele pode ser formado utilizando-se as terminações, com ão, aça, aço, alha e ona. Podemos também utilizar as palavras grande, enorme e imenso para indicar o seu aumentativo. Como, por exemplo, é copo grande. Então, aí, a gente pode utilizar essas palavras aí para indicar também o aumentativo. Quinto ano, finalizamos nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Beijos!